O que você está pensando, como é que vai ser a sua administração e o que vem de novidade aí, de certa forma, né? Então, boa tarde, né? Quero só trazer meus agradecimentos aí para todos os parentes, né? E desde ontem a gente está aí na Assembleia da Coordenação da Associação, Capota Ruri, do Rio Gurupi, né? E a atual presidente com o Iacadu e finalizou o mandato dele. Aí a gente assumiu, ontem a presidente da Associação, né? E eu com o Carairana, Cacique, Tempé também, né? E fui muito elogiado para os parentes de Capota, né? A gente tem que agradecer todas as aldeias, todos os caciques. E eu sou péssimo, né? Que nem eu falei, eu quero só continuar o trabalho, porque a Associação já vem fazendo trabalho, fazendo trabalho com monitoramento, em todas as proteções, isso eu quero deixar bem claro para os meus parentes, que eu quero dar continuidade no trabalho. Enquanto eu estou na diretoria, eu vou estar assumindo essa responsabilidade, tendo essa responsabilidade com todos os povos, com toda a comunidade que pertence, que faz parte da Associação. E era isso. Agora nós vamos ouvir também, é importante, nós estamos assumindo uma nova administração, mas está deixando apenas a presidência, que continua, né, Cacique? Como cacique geral. Continua como cacique geral e continua também na gestão da Associação. E o cacique deixou uma marca, deixou um legado, que é o que o senhor vai continuar. Então esse momento, cacique, foi importante, essa passagem democrática, né? Isso aí. Então eu estou aqui, né, como cacique, agora o novo presidente foi eleito, a gente vai sempre continuar a luta, né? Nós vamos continuar na luta, né, trabalhar em parceria, apoiar a questão de projetos, né? E como a gente tem experiência, a gente pode orientar o caminho, né? E algumas agendas, vai ter um momento que a gente vai estar junto. E eu vou sair um pouco da associação, mas sempre vou estar também apoiando alguma questão, dentro do que eu posso também ajudar. Então, nós estamos juntos na luta. Presidente, agora o cacique tem feito um trabalho de excelência aqui na aldeia Turizino, que tange a questão da educação. E para nós a felicidade é maior, ainda, por termos a professora Rosilene, que assumiu a gestão pedagógica da escola, e ainda mais lá no Conselho de Educação Estadual Indígena. E esse legado é um pedido dos professores que ele prossiga e ouvir a sua fala muito bonita ali em relação à educação. Então a gente pode contar com o senhor no que tange essa questão da educação, né? A gente pode estar, como eu falei, a gente vai estar junto aí, que depender do alcance, como ela, como o cacique falou também, já vem contribuindo na educação, na alternância. E a gente quer dar início, como a Rosilene, ela é coordenadora, é diretora também, e vai facilitar mais para nós, para a gente estar junto, criar esse grupo para buscar mais fortalecimento e recurso e formação para dentro do nosso território, né? E queremos desenvolver também, como eu falei, a nossa atividade das nossas escolas, né? Trazer conhecimento para nós, nossas crianças, né? Por isso que nós queremos, eu quero dizer, como presidente, né? Que nós estamos juntos. Porque depender tanto da saúde, como da educação, como do territorial, a gente está pronto para apoiar, ajudar. Era isso.